Olá, muito boa noite a você que está nos acompanhando nesse momento. Esse é o nosso podcast semanal Papo Aberto, na apresentação deste que vos fala Juscelio Lindenberg. Uma nova temporada do nosso podcast Papo Aberto. E para abrir com chave de ouro essa nova temporada, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Papo Aberto a primeira dama de Riacho de Santo Antônio, a senhora Alcione Lima. Estamos em nome da Complan, Planejamento e Contabilidade. Também estamos em nome da LinkPB, provedor de internet, nossos patrocinadores oficiais que estão aí apoiando o nosso podcast Papo Aberto, que é uma produção, idealização e realização do blog do Juscelio. Alcione Lima, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso Papo Aberto. Uma alegria recebê-la pela primeira vez aqui no nosso podcast Papo Aberto. Boa noite, meu querido Juscelio. Boa noite, telespectadores que estão nos assistindo. O prazer é todo meu de estar aqui fazendo parte desse podcast. É uma honra receber convidados especiais aqui. Uma alegria muito grande para a gente estar nessa conversa aberta. O próprio nome já diz Papo Aberto e é uma alegria tê-la aqui conosco, pela amizade que temos e, claro, pela função que a senhora desempenha hoje à frente do município de Riacho Santo Antônio, na condição de primeira-dama. Então, a nossa primeira pergunta é quem é Alcione Lima? Bom, Juscelio, eu sou Alcione Lima, tenho um apelido carinhoso, como todos conhecem, Aninha. Eu venho de família humilde, uma família carente. Meu pai se chama Heleno, minha mãe se chama Iracilda. Ao todo, somos sete irmãos. Um já não está mais entre nós, né? E, como falei, sou de família humilde. Mas, talvez, essa dificuldade do passado, né, me fez uma pessoa mais forte para que eu pudesse me fortalecer na vida, ser uma pessoa de atitude e me tornei uma mulher forte, porque ele é sempre o melhor para mim e para os meus. Muito bem, estamos conversando com a primeira-dama de Riacho de Santo Antônio, a Alcione Lima. Alcione, o que mudou para você pelo fato de hoje ser a primeira-dama do município? Como tem sido o seu contato com as pessoas? Acredito que foi uma mudança de 360 graus, né? Realmente, Juscelio, foi um reviravolta na minha vida, na vida do meu esposo, enfim, na vida de todos, né? Porque, antes, nós não tínhamos o contato com as pessoas, quase, né? Nós tínhamos uma carga horária de trabalho muito grande, então, esse trabalho, ele requer muito a sua presença. Então, nós não tínhamos muito contato com as pessoas, embora já morássemos aqui há muito tempo, né? Mas, o conhecimento era pouco com a população. Então, a vida mudou, assim, de repente. E hoje, eu tenho que estar presente, tenho que ser uma pessoa atuante, tanto eu, como meu esposo, né? Então, é outro lado da vida que eu não conhecia. É, exatamente. As coisas, elas mudam. É uma rotina que também não é fácil, né? Naturalmente, pelo cargo que vocês exercem, a partir do seu esposo, que é o prefeito constitucional. Então, eu lhe pergunto, como é que você tem conciliado o trabalho e o tempo em família, que também exige muito e que é primordial e necessário, né? O trabalho, a sua atuação enquanto primeira dama, mas o seu momento em família, que é preciso ser cultivado e cativado. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Aninha, como é que você consegue conciliar tanta coisa? Deus, graças a Deus, me capacitou, né? Pra que eu pudesse lidar com a situação. Ser mãe, ser mulher, ser a primeira dama do município e ainda ter que trabalhar. Porque o meu trabalho eu não deixei de mão, continua, né? Porque o meu trabalho é pra sempre. A política é passageira, né? E a família, é claro, é o meu bem mais precioso. E nós deixamos mais um final de semana pra estar com os filhos, com a família. Não podemos esquecer a família. Alcione, pra quem está nos acompanhando nesse momento, se pudéssemos fazer a seguinte pergunta. Quais são as atribuições de ser primeira dama? Graças a Deus, Deus me capacitou pra ser isso, né? Atribuições tem, né? Eu, como mãe, pretendo dar o melhor pra meus filhos. E a ausência do pai é frequente. Ele, como prefeito, tá sempre viajando ou tá na prefeitura, sempre em busca do melhor pra cidade. Então, isso traz um pouco de ausência do pai. Então, eu tento dar o melhor pra meus filhos, né? Mas também não deixo de atuar na área da prefeitura, como primeira dama. Sou sempre um pessoal atuando. E sempre acompanhando todas as atividades, né? A agenda do prefeito, que é muito extensa. Mas tudo aquilo que é realizado dentro do município, a primeira dama tem também o seu olhar, a sua contribuição, claro, nos eventos, que é muito importante. Muito importante. Estamos em nome da Complan, Planejamento e Contabilidade, que apoia e que acredita no podcast Papo Aberto, e também LinkPB, provedor de internet, nossos parceiros do blog do Juscelio. A você que nos acompanha neste momento, a gente, mais uma vez, agradece a oportunidade de tê-lo como nosso telespectador. Nosso muito obrigado. Estamos conversando neste momento com a primeira dama de Riacho de Santo Antônio, a senhora Alcione Lima. Alcione, o que é política para você? E, além de o que é política, como é que você vê, qual a visão que você tem de política, e quais são as políticas públicas que você acha interessante para a população? Então, Juscelio, política é um ato democrático em que nós, cidadãos, estamos sempre em busca de nossos deveres e direitos na sociedade. E dois fatores importantes de políticas públicas que eu acho muito importantes para o nosso município é a saúde e a educação. Estou em primeiro lugar. Inclusive, o prefeito Marcelo tem investido muito na saúde e na educação do nosso município. E por falar em prefeito Marcelo Barbosa, Alcione, qual a avaliação que a senhora faz da gestão do nosso prefeito Marcelo Barbosa? Está aí, né, para todos os olhos verem, só não vê quem não quer ver o trabalho que o prefeito Marcelo tem desenvolvido na cidade, investindo em obras, saneamento básico e tudo mais, na saúde, na educação. Tem feito um belíssimo trabalho aqui à frente da cidade e atendendo toda a população do Riacho de Santo Antônio. Estamos conversando com a primeira-dama Alcione Lima de Riacho de Santo Antônio. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco aqui do Papo Aberto. Tempinho só de tomar um cafezinho. A gente vai tomar aqui. Vocês tomam aí. E daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Não sai daí. Estamos de volta no nosso podcast. Papo Aberto. Já tomamos aquele cafezinho gostoso aqui no estúdio. Claro, você aí do outro lado também tomou. Estamos recebendo nesta quinta-feira a primeira-dama de Riacho de Santo Antônio, a senhora Alcione Lima. Uma alegria muito grande tê-la conosco mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos em nome da Complam Planejamento e Contabilidade e também Link PB, provedor de internet. Alcione Lima, você é casada há quanto tempo com o prefeito Marcelo Barbosa? Quantos filhos vocês têm? São duas décadas. Duas décadas de muito companheirismo, de família, né? E assim, Juscelio, eu conheci o Marcelo, eu tinha 14 anos na época, depois foram três anos de namoro e quando eu tinha 17 anos nós resolvemos assumir nosso compromisso, formamos uma família, tivemos três filhos maravilhosos, minhas bênçãos, que Deus me deu, graças a Deus, todos com saúde e firmamos uma luta de trabalho para conseguir nossos objetivos, realizar nossos sonhos. Muito bem, essa é a conversa com a primeira-dama de Riacho de Santo Antônio, Alcione Lima. Alcione, o que é família para você? Qual a importância de se ter uma família enraizada ali como agora há pouco você falou? Família é tudo, né? Família é a nossa base, família é a base de tudo. Quem tem família tem tudo. A família é onde nós encontramos nosso aconchego, a família é o nosso refúgio e eu amo minha família acima de tudo nessa vida. Alcione, qual a sua religião e qual a importância de se cultivar a fé nos dias atuais? Eu frequento a igreja católica, sou uma pessoa de fé desde cedo, aprendi a ter fé, né? E meu esposo, Marcelo, também é. Sempre fomos uma pessoa de fé e certo dia eu perguntei a ele, Marcelo, você ainda continua sendo aquela pessoa de fé? Você ainda faz aquelas orações que você fazia antes? E ele olhou para mim e disse, sim, sempre quando eu vou deitar, eu faço minhas orações, sempre quando levanto, faço minhas orações. Todos sabem da nossa história, como chegamos até aqui, que sempre travamos uma luta de trabalho no rumo da Sulanca e certa vez, quando víamos da feira, eram em 5 horas da tarde, isso aconteceu há uns 5 anos atrás, quando víamos da feira, do nosso trabalho, em torno de umas 5 horas da tarde, e quando chegávamos ali naquele alto em que se avista a cidade, ele fez o sinal da cruz, olhou para mim e disse, Aninha, eu ainda vou ser prefeito dessa cidade e vou deixar ela uma boneca. Eu senti, eu senti que aquilo era real, eu senti que aquilo já estava escrito, mas eu fiquei calada, porque quem sabe do nosso futuro é Deus. E veja bem, Juscelo, o que foi que Deus preparou? Depois de 5 anos depois, o que foi que Deus fez? Deus entregou a cidade nas mãos do Marcelo, porque é pela vontade de Deus que estamos aqui à frente da cidade como gestores e Marcelo não tem feito outra coisa a não ser trabalhar por essa cidade e é por isso que até já chamam ele do prefeito do trabalho. Muito bem, bonita história de fé, realmente uma expressão de fé. A Bíblia diz que a fé é o fundamento daquilo que não se vê, ou seja, é esse acreditar como expressão de fé que você acabou de nos relatar e que hoje acontece de forma concreta, pois Marcelo tornou-se prefeito e de fato tem transformado a cidade de Riacho de Santo Antônio, não é? Realmente, ele tem feito o que ele prometeu. O que Deus deu, ele agora está tendo um papel de dever cumprido, porque ele está realmente transformando a cidade. A vida de vocês na Sulanca, a gente sabe que tem momentos bons, mas também tem momentos muito difíceis, porque você não tem sempre uma cartela de clientes fidedignos ali, mas você tem que estar captando sempre novos clientes, tem que também estar se atualizando nos padrões da moda para acompanhar e tem os momentos que realmente são difíceis, ou seja, tem feiras que realmente não são tão boas, como é que vocês enfrentaram também esses momentos? José, eu tive que me dividir como primeira-dama, como eu falei, como mãe, não posso deixar meu trabalho de lado, como eu falei, isso aqui é para sempre, então a gente tem que tentar se dividir, tem que ter um pouco para cada um, e aí tem os filhos, e a ausência de Marcelo, na ausência do Marcelo, eu tenho que dar mais atenção a meus filhos, não posso deixar os clientes, tenho que atender os clientes, e é isso aí, o trabalho continua, para frente é que se anda. Muito bem, Alcione, você já se acostumou com o ritmo do prefeito Marcelo, porque tudo mudou na vida de vocês, depois que ele tornou-se prefeito, ele tem uma agenda muito extensa a cumprir, viaja muito, uma rotina de trabalho intensa, que às vezes também é estressante, porque a gente sabe que lidar com o povo não é fácil, é um desafio grande, é muito gratificante, claro, sem dúvida, mas também é um desafio enorme, e estar sempre viajando em busca de emendas, de reuniões para conquistar algo para a cidade, faz com que o prefeito não chegue no horário certo, às vezes não está ali para jantar, não está para almoçar, diante de uma agenda, então, você já se acostumou com essa rotina, como é para você? Eu já me acostumei, sim, Juscelio, com essa situação, e compreendo, tem uma justificativa, porque ele está ausente, mas é em busca de recursos, em busca de melhorias para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, e também, claro, tenho que apoiar, eu como esposo, tenho que estar do lado dele apoiando e compreendendo os afazeres. E claro que vocês encontram momentos também para estar em família, sair um pouco daquela rotina pesada de trabalho, exatamente para compensar esses momentos de ausência que são necessários, né? São necessários, e sempre que a gente pode, a gente está com nossos filhos, valorizando o nosso bem maior, o nosso patrimônio, que é nossos filhos. Alcione, nessas ocupações que o cargo de primeira-dama exige, qual é o seu maior prazer e por quê? Ah, meu maior prazer é estar com as pessoas, eu conhecia esse outro mundo que eu não conhecia de estar com as pessoas, eu não sabia que eu tinha essa capacidade de lidar com as pessoas, e Deus me mostrou, né? Deus me capacitou, eu amo estar com as pessoas, gosto de ajudar as pessoas, e outra coisa, Juscelio, ajudar, não é só você dar uma cesta básica, não é só você tirar um dinheiro do bolso e dar, né? Aquilo ali é passageiro. Mas estar presente na vida do outro, né? Gosto de estar presente, sou sim, uma pessoa presente, uma primeira-dama atuante, sempre ao lado do prefeito, apoiando nos eventos, seja lá qual for a situação. Muito bem, tem inspiração em alguma primeira-dama? E como você pretende marcar a sua passagem no posto aí de primeira-dama? Uma primeira-dama, né? Que eu vejo aos olhos da população, que ajudou muito a população, e sempre foi uma pessoa alegre, uma pessoa atuante, né? É dona Nair. E sempre quando eu vou fazer visitas a ela, eu sinto a energia que ela transmite para as pessoas. Aquela alegria dela é contagiante. Então, eu quero, né? Me inspirar nela, apesar de ser como eu sou, né? Não quero ser ele, eu quero ser eu do meu jeito, todos me conhecem, quero que as pessoas guardem na memória também, que eu sou essa pessoa que chega, dá aquele apoio, dá aquela mão amiga, que sorri, que abraça, que dá um conselho amigo, né? Como eu falei, ajuda, não é só você chegar e dar uma cesta básica, mas às vezes tem alguém precisando de um conselho, de uma frase, de afeto, de carinho, e você transforma aquela vida daquela pessoa. Então, isso também é ser primeira-dama do município. Eu quero que as pessoas guardem isso, tá? Que eu quero ser essa pessoa presente, atuante e humilde. A humildade é acima de tudo. Muito bem. Estamos conversando com a primeira-dama Alcione Lima, de Riacho, de Santo Antônio. Estamos em nome da Complam, Planejamento e Contabilidade, também LinkPB, Provedor de Internet. E já estamos chegando ao final dessa conversa que foi tão boa, tão prazerosa. Foi realmente um papo aberto. Gostaria de agradecer você ter aceito o convite do blog do Juscelio de estar aqui compartilhando um pouco da sua vida. Eu sei que você tem uma agenda muito cheia também de trabalhos e atividades e tirou o seu tempo pra vir até aqui pra nos atender e, claro, trazer a sua história de vida, de superação e de atuação muito presente na vida da população riachantoniense. Então, fique muito à vontade para os seus agradecimentos e considerações finais. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Agradecer a você, Juscelio, pela oportunidade de estar aqui nesse seu podcast e agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus por me proporcionar momentos bons, proporcionar esses momentos que estou vivendo na minha vida, uma experiência nova. Agradecer a Deus pela minha família, que eu amo, é tudo na minha vida e é isso aí. Muito bem, e assim chegamos ao final do nosso podcast Papo Aberto. Hoje conversamos com a primeira dama, Ocione Lima. Na próxima semana tem mais convidados e você não pode perder. Você pode compartilhar a nossa entrevista para outras pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar nesse momento. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Papo Aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho